Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Mega Notícias Diárias. No vídeo de hoje vamos trazer duas notícias, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! E mais uma vez a Rede Globo de televisão vem cortando seus gastos, principalmente quando é funcionários que estão na emissora há décadas. Desta vez a emissora cortou o querido casal, Carcísio Meira e Glória Menezes, após 53 anos de casa. A intenção da Rede Globo é cortar gastos, já que durante a pandemia deu uma quebrada na emissora. Após a dispensa dos atores, a Globo soltou uma nota que dizia assim, abre aspas. Como todos já sabem, nos últimos anos temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção, de desenvolvimento de negócios e também de gestão de talentos. Assim, em sintonia com as transformações pelas quais passa nosso mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas de parceria com os seus talentos. Carcísio Meira e Glória Menezes, com quem tivemos uma longa parceria de sucesso, tem portas abertas da empresa para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas. E você, vai sentir falta do querido casal que atuou em grandes novelas da Rede Globo? Será que a emissora está fazendo o certo de dispensar grandes veteranos? Comente. Segunda notícia. Triste demais, ator acaba de nos deixar aos 77 anos. Ele vai deixar muitas saudades. O veterano ator morreu devido a uma doença muito rara. Ele vinha lutando contra essa doença autoimune já há algum tempo. Trata-se de Kevin Dobson. O artista ficou muito conhecido por trabalhar na televisão de 1968 a 2017. Iniciou sua carreira em uma novela americana chamada Uma Vida para Viver. Kevin também atuou como Malcom na série policial C.A.S.I. Investigação Criminal no ano de 2012. Ainda passou pela série Controle da Raiva em 2014, interpretando o Dr. Cameron. Além de trabalhar na TV, Kevin Dobson também atuou no cinema no filme 1408, fazendo o papel de um sacerdote ao lado de Samuel Alan Jackson em 2007. O artista atuou em mais de 12 filmes, além de fazer mais de 60 trabalhos, entre séries e novelas. Vale lembrar que Kevin também passou pelo teatro. Nossos pêsames a todos os seus familiares, fãs e amigos. Descanse em paz, Kevin Dobson. Tchau.